Eu já tinha falado aqui sobre os melhores do ano e agora acho que chegou a hora de falar também sobre as decepções de 2022, né? Relacionado aos games de tiro, evidentemente. Então, vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de falar aqui sobre as decepções de 2022, beleza? Mas antes, é importante explicar uma coisa aqui, muito importante. Eu percebi que muita gente tem confundido muito essa questão aí do jogo ter decepcionado com ele ser um jogo ruim, né? Um jogo péssimo. E nem sempre um jogo que decepciona é um jogo horrível. Vamos deixar claro isso aqui. Inclusive, tem vários jogos que são considerados decepções e ainda assim são bons jogos. Vou falar sobre alguns aqui, inclusive. Então, assim, a decepção está muito ligada à expectativa criada sobre alguma coisa. E aí pode ser um jogo, pode ser um filme, pode ser uma série, uma comida, sei lá, qualquer coisa. Dito isso, vamos lá para a nossa lista de decepções do ano aqui. Já aproveita para deixar aí o seu like. Se inscreve aqui no canal também, caso seja novo por aqui. E tenha interesse em receber esse tipo de conteúdo sobre os jogos de tiro. Tudo certo? Então, foca na missão aí e vamos que vamos. Então, senhores, já de cara vamos começar aqui com a primeira decepção do ano, que já foi logo em fevereiro. O ano já começou assim, né? E aí a gente vai falar aqui sobre o lançamento do Crossfire X, ok? Para quem não lembra, o Crossfire X é um FPS multiplayer, ele é exclusivo para a Xbox, mas ele tinha um apelo extra que gerou aí uma expectativa. Porque ele sairia no Day One, no Game Pass, e ele teria um modo campanha que estava sendo desenvolvido pela Remedy, que é a mesma empresa que desenvolveu jogos muito queridos aí, como é o caso do Alan Wake, do Control, do Quantum Break, enfim. E aí tudo isso acabou gerando um hype em cima desse lançamento, né? Só que quando ele chegou foi aquele desastre total, né? Só estava disponível o modo multiplayer no Game Pass e ninguém conseguia acessar a campanha. E além disso, vários outros problemas afetaram a experiência de gameplay, o jogo tinha problemas de performance, tinha muitos bugs, tinha mecânicas quebradas. Então, realmente foi um pacotão de problemas aí, que acabaram transformando aí o Crossfire X numa das grandes decepções de 2022 entre os jogos de tiro. Aliás, eu acho que entre os jogos de uma forma geral, porque realmente foi bem tenso o lançamento desse jogo. Em abril, uma outra grande decepção foi quando a Ubisoft anunciou o fim do suporte a Ghost Recon Breakpoint. E isso foi uma grande decepção, porque o Ghost Recon Breakpoint, ele vinha numa linha ascendente de conteúdos, né? A gente teve o Deep State, a gente teve o Red Patriot, a gente teve Amber Sky, Motherland... Ou seja, o jogo, enfim, tinha entrado nos eixos, né? E aí, quando mais a comunidade esperava por uma continuidade, a Ubisoft vai e diz que não vai ter mais nada. Só lembrando que Ghost Recon Breakpoint foi lançado com a promessa de receber conteúdos por vários anos, né? Já que ele foi criado no formato de jogo como serviço. Então, definitivamente, esse encerramento precoce foi uma das grandes decepções desse ano aí. Em junho, rolou o lançamento do Krauss, que prometia ser um Battle Royale tático, né? Os trailers estavam incríveis, né? Parecia que, enfim, a gente teria um jogo tático, de fato, né? Nesse segmento aí dos Battle Royales. Mas, quando o jogo chegou, foi uma decepção gigantesca pra quem esperava por isso. Porque o jogo, ele se mostrou ser só mais um clone do PUBG. Era basicamente isso aí, um clone do PUBG com skins militares. Lembrando que o jogo, ele não é exatamente ruim, né? Principalmente pra quem joga PUBG, pode gostar desse jogo aí, sem problema nenhum. Mas ele passa bem longe de ser um jogo de tiro tático, né? Que era como ele vinha sendo vendido, né? Antes do lançamento. Vendido, assim, em relação a marketing, que o jogo é free-to-play. Hoje em dia, ele conta com poucas pessoas jogando. Tá caminhando ladeira abaixo aí. Você vê pouquíssimas pessoas tão jogando realmente. Eu acho uma pena, porque é um jogo que tinha algum potencial, mas tá morrendo aí de uma forma bem triste. Em novembro, foi o lançamento do modo DMZ do COD, Modern Warfare 2. E isso foi, sem dúvida, uma das maiores decepções desse ano. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui, falando sobre isso. E aí, teve muita gente dizendo que tinha gostado do modo, que ele não tinha sido uma decepção e tal. Então, vamos lá. Como eu disse no início do vídeo, uma coisa, ela pode ser boa e pode ser uma decepção ao mesmo tempo. No caso do DMZ, por exemplo, uma grande parte da playerbase estava esperando uma coisa mais parecida com o Tarkov. Porque era isso que os leakers apontavam lá atrás. E aí, como a desenvolvedora, em momento nenhum, desmentiu isso. Na verdade, ela até preferiu se beneficiar com os boatos. A comunidade foi criando um hype aí em cima disso. E quando o modo chegou, a gente viu que não era exatamente aquilo. Ou seja, foi sim uma decepção. Mas isso não quer dizer que o modo seja horrível. Claro que não, né? Eu passei o ano inteiro aqui falando que 2022 seria o grande ano. Porque seria o vigésimo aniversário da franquia Splinter Cell. Já tinha sido anunciado um novo livro, né? Que foi o Splinter Cell Firewall. Uma animação que estava sendo desenvolvida pela Netflix. Na verdade, ainda está sendo desenvolvida pela Netflix. E um novo jogo que seria o Splinter Cell Remake. Que deve ser aí um soft reboot da franquia. Em março, foi lançado o livro. E aí, tudo bem. Muito bom, por sinal, o livro, né? E aí, a expectativa ficou por conta das outras obras. Só que aí, como vocês puderam acompanhar aqui no canal, a Ubisoft não mostrou nada sobre esses projetos. Nada, nada, nada. Em pleno vigésimo aniversário da franquia, a Ubisoft se omitiu totalmente. Não mostrou nada sobre o andamento disso. Aliás, pra não dizer que eles não mostraram absolutamente nada, que nem lembraram do vigésimo aniversário, eles soltaram um bate-papo com a equipe de desenvolvimento do Splinter Cell Remake. Agora em novembro, já no apagar das luzes mesmo. Acho que só pra dar uma acalmada na comunidade, né? Que já estava putaça com essa falta de respeito aí com uma franquia. Uma franquia enorme. Pra vocês terem uma ideia, Assassin's Creed completou 15 anos aí. Eles apresentaram 200 projetos novos pra Assassin's Creed. E aí o Splinter Cell completando 20 e os caras cagaram total aí. Uma pena, né? E aí então, essa foi a única coisa que eles entregaram. Foi esse bate-papo aí com os desenvolvedores. E aí os caras mostraram ali algumas imagens conceituais do jogo e tal. Eu nem preciso dizer o tamanho da decepção que foi isso, né? Uma pena. Pois bem, comentem aí embaixo o que é que vocês acharam aí desse ano. Se tiveram outras decepções tão grandes quanto. Postem aí embaixo as suas listas também, né? Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho